Abertura Em número de categorias Porque em número de atletas Mas o recorde foi batido O número de atletas classificados por Olímpia brasileiros Sem dúvida Mas fica aqui uma observação E é uma observação Importante Ficou devendo atleta Ficou, precisava ter mais atletas Atletas brasileiros Profissionais Compitam no Brasil Mesmo que você compita fora Que você tenha o sonho de competir fora também Não tem problema Mas também compita no Brasil Valoriza o que tem aqui agora Competir no Brasil é uma forma de a gente conseguir Manter O convencimento da NPC E manter os shows Por exemplo, tivemos dois atletas Duas atletas na Bodybuilder Vai ficar difícil pra gente convencer depois A NPC pra manter esse show Pra fazer novamente um show Porque pra fazer esse show aqui Você tem que pagar a chancela do show pra NPC Eu não tenho noção de valores Mas não é barato Não deve ser Você tem que pagar a premiação dos atletas Você tem que trazer árbitros Entendeu? Pra poder arbitrar E toda uma estrutura Que existe um padrão Quando você vai fazer um show profissional Tem uma série de protocolos Que você tem que respeitar Não é verdade? Com certeza E tudo isso tem custo Pra dois atletas? É Entende? Então precisamos que os atletas profissionais Compitam no Brasil Atletas Men's Physique Class Physique Open Bodybuilder Todas as categorias Todas as categorias Inclusive muitos bodybuilders Alguns em especial Vieram reclamar comigo Indignados Porque eles perderam pro Douglas Dizendo Renato Eu não aceito perder Para um cara de 80 quilos É bodybuilder Open Bodybuilder Open Não pode pesar 80 quilos Não é bodybuilder Rubens Por que Chau Clarida Esse ano Ganhou um show profissional Open Open Com 80 e poucos quilos Porque não tem balanço Em cima do palco É só o que eu consigo ver Que eu julgo Se você Como a gente estava falando anteriormente A estrutura óssea O arcabouço ósseo Deve ser revestido por músculos Se um cara com menor estatura Consegue fazê-lo Ele vai levar uma vantagem Em cima de um cara Que tem uma estrutura óssea Que não conseguiu preencher ainda A gente viu isso Por tantos anos Com o Lee Priest Com o Lee Labrada Franco Columbo Caros que tinham estaturas menores E que colocavam no bolso Atletas mais pesados Então Isso não deveria nem ser Mais uma estranheza Para quem ama o fisiculturismo Sinceramente Para nós já é algo muito comum A gente ver um cara De menor estatura Vencer caras maiores É que o pessoal está acostumado A ver os campeonatos Pela categoria de peso E aí inevitavelmente Ele pega caras Com a mesma estatura Caras que estão muito próximos E tal Mas quando a gente fala Do Open O Open O Open quer dizer Que ele é um aberto Do mesmo jeito Que você vai Numa final de Mundial de Jiu Jitsu E o Mika Galvão Com sei lá 70 e poucos quilos Foi campeão absoluto Desculpa Foi campeão Você pode pegar atletas Que tem um peso menor Mas que parecem ser Muito mais musculosos Então Isso não é uma Não é uma regra Você não precisa pesar X para você estar Competindo na Open É difícil A gente ver acontecer Porque normalmente O mais pesado ganha Mas como tem um baixinho Infernal E geralmente O baixinho Vai na 212 Ele vai na categoria Onde ele tem Representantes A sua altura Xau Clarida Aí eu falei Peraí Mas Xau Clarida Ganhou um show Aí ele falou Mas você não pode Comparar Xau Clarida Com Douglas Eu posso Sabe por quê? Porque o Xau Clarida Competiu com esse nível De atletas E o Douglas Com um nível muito menor Exato O Vitor Boff Que foi o campeão Da Open O sonho dele Sonho dele É ser um top 10 Do Olimpia Não é ser o Mr. Olimpia Xau Clarida Competiu Competiu Com umas pedreiras bravas Sim Atletas que fazem parte Já do top 10 Do Olimpia E olha como muda Eu em 2014 Primeiro colocado Foi o Quem ganhou Foi o O snack Da panturrilha gigante Americano Frank McGrath Ah não Cúculo Cúculo em primeiro Segundo Morel Terceiro Lionel Quarto Lucas Osladio Só pedreira E quinto Baito Na minha categoria Falecido Baito Caraca A minha época era assim Meu Deus do céu Entendeu? Ou seja Não desmerecendo Nenhum brasileiro Mas eles não fariam Final em 2014 Provavelmente não Essa é a grande verdade Entendeu? Então assim O que é legal Essa porta que está sendo aberta Vai fazer com que os atletas brasileiros Que ainda não tem o nível do Mister Olimpia Conseguirem serem comparados Para ver o quanto falta Para poder chegar lá E essa é a maior esperança De a gente conseguir trazer um atleta open Ou qualquer outra categoria Tirando o Ramon Deixando eles muito mais próximos Entre colocações Então acho que nós temos tudo Que daqui para diante A cada ano Conseguiu um nível de condicionamento E tamanho maior Ao ponto dos brasileiros Não terem mais Sempre esse problema Ah o brasileiro estava bom Mas faltou volume Que é o que sempre acontece E nós temos caras Por exemplo Agora Que está chegando agora No pró Como o Ellington Nescau Olha o potencial desse menino Meu Deus Se tiver paciência Para preservar a linha de cintura E ir adicionando massa muscular Aos poucos Aonde esse rapaz pode chegar Sendo comparado com o Dexter Jackson Sendo comparado com o Flex Wheeler É uma questão de que? De ter paciência Adicionar volume Sem perder a linha de cintura Então já vem surgindo Grandes promessas Para o bodybuilding open Que com o tempo Vai figurar ali no Mister Olimpia também Além dos dois que nós já temos Outro detalhe Você está falando de dois caras Que começaram tarde Tanto o Boff quanto o Nescau Não são fisiculturistas jovens Não Eles foram fisiculturistas Que começaram a se destacar Mais para 30 anos Não foi o Nescau também O Nescau foi depois dos 30 E começou a competir Mais de 25 Então assim São caras que já não são Novos de palco Mas que tem grandes Imagina a geração Que está vindo por aí Projeção de conseguir Um espaço muito maior Vê um gnominho lá 21 anos de idade Justamente Nossa o gnome então 21 anos de idade Aí a gente tem aquele cálculo Com 26 Esse menino está nas cabeças 26, 27 Ele já está brigando ali Por títulos muito importantes Na liga profissional Maurício Esses dias aí Ontem 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 O gnome Postou uma evoluçãozinha dele Só para a galera entender Eu não perco o tempo Cara Aqui ó Eu não perco o tempo Olha lá A evolução do menino aí Eu até repostei Nossa ele está muito cheio Eu até repostei Ó Mens velho Olha lá Ó Nossa É outro shape Outro físico Certo É isso Fechamos Rubão Não coloquei na tela Para a galera ver Espera aí Vou colocar Já vamos fechar Rubão Eu ia no banheiro Segura um pouquinho Vamos embora Eu ia fazer um Dá um Fazer uma urina Não ia fazer uma urina Olha lá 21 anos de idade Esse menino Cara Tem 21 anos Minha gente Esse garoto Tem 21 anos O Rubens não entendeu Não Quando eu era menor A gente falava que ia rezar Atrás da quadra Ajoelhava E usava garrafinha Ajoelhava